Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós temos aqui essa linda expressão numérica e desejamos calcular o seu valor. Fique atento para você ver como a gente vai fazer isso. Eu vou fazer passo a passo, eu vou fazer bem devagar para que você possa entender com clareza. Eu vou começar, galera, olhando para as expressões que estão localizadas mais internamente. Como assim, professor? Veja, por exemplo, esses parênteses aqui. Eles estão dentro desses colchetes. Você também tem aqui parênteses, aqui também parênteses. Então, eu vou olhar primeiramente para essas expressões dentro dos parênteses, ok? Acompanhe. Vamos começar olhando para cá. Dentro desses parênteses aqui, eu tenho uma adição, tenho duas parcelas. Uma dessas parcelas é uma potência. Eu vou calcular essa potência primeiro. Essa primeira parcela aqui, eu vou só repetir. Eu tenho aqui 2 e vou adicionar a esse 2 o resultado dessa potência, que a prioridade é da potência bem aqui. A gente tem aqui 2³. A gente tem 2 elevado a 3. Isso corresponde a uma multiplicação com três fatores repetidos. É o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Agora, você sabe que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 2 elevado a 3, isto é, 2³ é igual a 8, beleza? Sendo assim, então, em vez de 2 elevado a 3, eu já vou colocar aqui o seu valor, que é 8. Ótimo! Agora, vamos olhar para cá. Aqui, eu tenho uma subtração. Eu tenho 64 menos essa potência aqui. Como você já sabe, a prioridade vai ser da potência. Então, esse 64 que você está vendo aí, eu vou agora só repetir. E desse 64, eu vou subtrair essa potência aqui, 2 elevado a 2. Veja só, 2 elevado a 2 corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Eu sei disso por causa do expoente aqui, ó. É o mesmo que 2 vezes 2. Aí, você vai dizer que é fácil, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem! 2 elevado a 2, isto é, 2² é igual a 4. Agora, veja só, é isso que eu vou escrever bem aqui. Em vez de 2 elevado a 2, eu já posso colocar no lugar 4. Muito bem! Vamos olhar agora para essa expressão bem aqui. Eu tenho 8 menos o quociente dessa divisão aqui. Agora, para realizar essa divisão, eu preciso calcular primeiro essa potência aqui. Então, o restante eu vou só repetir. Eu vou repetir aqui. 8 menos 18. Só que eu não posso, por exemplo, fazer essa subtração aqui, né? Agora, não. Eu tenho que primeiro fazer a divisão. Mas, para fazer a divisão, eu vou precisar conhecer primeiro o valor dessa potência. Que potência é essa? É 3 elevado a 2. É o mesmo que 3². Como a gente já está vendo, né? Quando a gente tem assim, ó, 3 elevado a 2, o que é isso? Esse numerozinho pequeno é o expoente. E significa que a gente vai fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. E esse fator que a gente está repetindo é justamente a base. Então, isso aqui é 3 vezes 3. Tu sabe que 3 vezes 3, tu sabe da tabuada, que é igual a 9, beleza? Então, bem aqui, eu já vou colocar o valor 9. E vamos em frente. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos preparando as coisas. Vamos continuar trabalhando com as expressões dentro dos parênteses. Veja que bem aqui, dentro dos parênteses, eu tenho 2 mais 8, que o resultado é 10. Então, como eu já encontrei o resultado da expressão dentro desses parênteses aqui, a gente sabe que ele é 10, eu não preciso mais dos parênteses. Para continuar, eu posso escrever apenas assim, 10 elevado a 3, porque tem esse expoente 3 bem aqui. Aqui, galera, vai ser da mesma forma. Observe. Como dentro dos parênteses eu tenho apenas 64 menos 4, cujo resultado é 60, isto é, eu já conheço o resultado da expressão dentro dos parênteses, eu não preciso mais escrever os parênteses. Eu vou escrever aqui apenas 60, ok? Então, o resultado dessa parte aqui é 60. Esse 60 ainda vai multiplicar essa potência aqui daqui a pouco. Deixe eu ajustar a posição do restante aqui da expressão. Pronto, assim está melhor. Veja que dentro desses parênteses aqui, a gente ainda tinha 8 menos 18 dividido por 9, né? O 8 eu repeti, esse sinal de menos eu repeti. Eu vou fazer essa divisão aqui. A divisão tem prioridade em relação à subtração. Aí eu te pergunto, quanto é 18 dividido por 9? Você vai dizer que é 2, até porque 2 vezes 9 é 18, beleza? E vamos em frente. Para seguir em frente, observe o que nós temos aqui dentro desses parênteses. 8 menos 2. 8 menos 2, a gente sabe, é igual a 6. Então, esse é o resultado da expressão dentro desses parênteses aqui. Então, eu já não preciso mais deles. Eu posso escrever apenas 6 e ele está elevado a 2, ok? Agora, vamos olhar aqui para dentro dos colchetes. Bem aqui, eu tenho uma potência, 10 elevado a 3. E bem aqui, eu tenho outra potência, 2 elevado a 4. Vou calcular o valor de cada uma dessas potências e vou colocar bem aqui. As potências, elas têm prioridade, né? Então, vamos lá. Veja que legal, 10 elevado a 3 é muito fácil. Isso é uma multiplicação com 3 fatores repetidos. É 10 vezes 10 vezes 10. E é muito fácil, né? Quando o expoente é 3 e a base é 10, basta você escrever o 1 seguido de 3 zerinhos. A gente sabe que o resultado vai ser 1.000. De fato, 10 vezes 10 é 100 e 10 vezes 100 é 1.000. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, 10 elevado a 4, o resultado seria o 1 seguido ali de 4 zerinhos. Isto é, 10 elevado a 4 seria 10.000 e assim por diante, ok? Mas e aqui? Aqui nós temos 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. O expoente é 4, a base é 2. Isso aqui corresponde à multiplicação com 4 fatores repetidos. É o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Será que você consegue acompanhar com cálculo mental? Veja só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, 2 elevado a 4 é 16. É isso que eu vou escrever bem aqui. Se você conseguiu acompanhar esse raciocínio, não esqueça de deixar o seu like, beleza? E vamos em frente. Para que a gente siga em frente, vamos olhar aqui para a expressão dentro dos colchetes. Eu tenho aqui 1.000 menos 60 vezes 16. Eu não posso fazer essa subtração. A prioridade aqui vai ser da multiplicação. Então, esse 1.000 eu vou apenas repetir e ele vai ficar aguardando o resultado de 60 vezes 16 que eu vou colocar bem aqui. Vamos fazer essa conta. Tudo pronto. Vamos multiplicar. Feita a multiplicação, percebemos que o resultado é 960. É isso que eu vou escrever bem aqui. Eu estou dizendo para você que o resultado de 60 vezes 16 é 960. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Aqui fora, a gente tem essa potência. A gente pode trabalhar com ela. Temos aqui 6². 6², 6 elevado a 2 assim, é uma potência. A base é 6, o expoente é 2. Isso significa que eu vou fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isto é, 6 vezes 6, que é igual a 36. É isso que eu vou escrever bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E estamos quase concluindo. Falta muito pouco para a gente determinar o resultado da expressão que está aqui entre os colchetes. Temos aqui 1.000 menos 960. 1.000 menos 960 é igual a 40. Como este é o resultado da expressão dentro dos colchetes, eu já não preciso colocar mais os colchetes. Porém, eu não posso esquecer desse expoente aqui, que é 2. Eu vou colocar bem aqui, ok? Então, temos aqui 40². E ainda temos mais 36. Pronto! Finalmente, temos uma adição aqui. Temos 40² mais 36. Você já deve ter percebido que, numa situação como essa, a prioridade vai ser da potência. Isso mesmo, vamos calcular 40². Olha só! 40² é uma potência. A base é 40, o expoente é 2. Isso significa que faremos uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isso é o mesmo que 40 vezes 40. E essa multiplicação é muito fácil, porque você já sabe que 4 vezes 4 é 16. Como eu tenho um zerinho aqui, um zerinho aqui, eu coloco esses dois zerinhos bem aqui, e o resultado é 1.600. Sendo assim, fica muito fácil, concorda? Então, 40² é 1.600. E resta ainda apenas adicionar 36. Você vai dizer que é muito fácil, porque 1.600 mais 36 vai ser igual a 1.636. Esse é, portanto, o valor da nossa expressão numérica original. Então, galera, eu expliquei aqui passo a passo, bem devagar. Agora, eu vou mostrar para vocês como resolver essa mesma expressão numérica de uma forma mais rápida, ok? Acompanhe! Eu vou começar fazendo o máximo possível com cálculo mental. Eu vou começar trabalhando com as expressões dentro dos parênteses, trabalhando o máximo possível com cálculo mental. Por exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, essa partezinha aqui é igual a 8. E 8 mais 2 é igual a 10. O expoente aqui fora é 3. Então, o resultado dessa parte aqui vai ser 10 elevado a 3. Então, esse aqui é o resultado dessa parte. Agora, eu vou trabalhar com a expressão dentro desses parênteses bem aqui. Eu vou observar a potência primeiramente. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, eu tenho 64 menos 4, que é claro, vai ser igual a 60. É isso que eu vou escrever bem aqui. Esse 60 vai ser multiplicado pelo resultado dessa potência aqui. 2 elevado a 4. Eu consigo fazer com cálculo mental. Veja, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 2 elevado a 4 é 16. É isso que eu vou escrever bem aqui. Deixa eu só ajustar a posição desse ponto de vezes, colocar um pouquinho mais centralizado aqui, porque na próxima etapa eu vou multiplicar 60 vezes 16. Aqui eu vou repetir esse 8 por enquanto e vou trabalhar com o que eu tenho bem aqui. Eu tenho que fazer essa divisão, mas primeiro eu vou ter que fazer essa potência aqui. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. É isso que eu estou escrevendo bem aqui. E as coisas já estão bem mais adiantadas, né? Eu resolvi isso aqui. Perceba que eu fiz primeiro o cálculo da potência. Beleza? Ok, veja só o que eu vou fazer em seguida. Eu sei que 10 elevado a 3 é igual a 1.000. É muito fácil fazer essa conta, porque basta escrever o 1 seguido ali por 3 zerinhos, ok? 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Agora eu vou fazer essa conta aqui, 60 vezes 16. Quanto que é? Bom, eu vou tentar fazer com cálculo mental dessa vez. Eu vou fazer 10 vezes 60. Vou fazer 6 vezes 60 e depois vou somar. 10 vezes 60 é 600. 6 vezes 60 é 360. 600 mais 360 é igual a 960. Agora eu vou olhar para cá. Aqui eu tenho 8 menos 2, que é 6. 3 e 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que eu sei que é igual a 36. Estamos quase terminando. Agora eu vou olhar para o resultado dessa expressão aqui dentro dos colchetes. 1.000 menos 960 é 40, né? Então, ficamos com 40². É isso que eu vou escrever bem aqui. 40² é 40 vezes 40. Como 4 vezes 4 é 16, 40 vezes 40 é muito fácil. 40 vezes 40 é 1.600. Isto é, o 16 seguido ali por dois zerinhos. Então, basta fazer 1.600 mais 36, de maneira que o resultado final vai ser 1.636. Este é o nosso resultado final. Perceba que agora eu fiz as coisas um pouquinho mais rápido. Aí você pode deixar no seu comentário o que você prefere. A resolução mais rápida ou a resolução mais detalhada? Deixe o seu comentário. Eu vou gostar de conhecer a sua opinião. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A prática leva à perfeição. Se você quiser continuar praticando, tente calcular o valor dessa expressão numérica aqui. Eu vou deixar a resposta na descrição deste vídeo. E também eu já gravei um vídeo calculando o valor dessa expressão numérica. Você pode conferir. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho